Oi gente A luz do medo A gente não tá conseguindo dormir São que horas? Uma hora da manhã A gente decidiu que a gente vai ter um novo membro Na família Acho que a gente não pode nem falar o que vai acontecer Porque é capaz de os pés escutar Gente, é o sonho deles Na verdade nosso, né? Também, né? Minha criança aqui interna Tá gritando É um doginho Ele tem a carinha preta E o corpinho cinza Sei lá que cor que é Ele é pitoquinho, pequenininho É, mas você nem sabe se vai ser aquele Eu me encantei por esse Enfim, eu vi A gente vai lá ver os cachorros E vai ver qual que a gente vai querer Falei cachorro, ai meu Deus Eu também acho A gente vai gravar tudo pra vocês aqui Vai gravar os cachorrinhos Vai gravar a reação das crianças A gente vai ficar mesmo e tal E ver a felicidade dele, gente Eu acho que vai ser o fervo nessa conta Quem já gostou da notícia Já deixa o like no vídeo Arrebenta esse like Ele vai ser menino Meu Deus Vai ser um menininho A gente tem que fazer tanta coisa Tem que fazer um nome pra ele A gente tem que fazer uma enquete no canal Pra vocês ajudarem a gente a escolher um nome Eu já aprendi nos comentários já, gente Nome pra cachorrinho Menino Um novo filho, gente Fala de qualquer um Minha cara fica mais grande Não favorece Olha, fica melhor assim Melhorou Agora faz assim, ó Não favorece, gente Ai, melhorou Melhorou E é isso, gente E é isso, gente Coloca nome aí de bichinho Bichinho Menino Tá? Menino Menininho Cachorrinho O que se for cachorra? A gente não sabe ainda A gente inverte Em vez de ser, tipo, totó Vai ser totá Amanhã a gente continua o vídeo Tchau, gente Boa noite Como assim tchau, gente? Boa noite Boa tarde Ah, não, tchau não Eu espero que é pouco Só vai mudar de cena Tchau Tchau Não é, Biana? Eu vou dizer uma coisa Nem deu tempo de pensar direito ainda Não Mas tudo bem Eu não quero nem pensar Porque se começar a pensar Eu tô super ansiosa, gente Já ouviu aquela expressão Quem pensa demais não faz? É verdade, ué Porque se você começar a pensar Pensar, pensar, pensar Cara, você tem que agir pelo amor Pela emoção, às vezes Quem tá agindo pela emoção? Pela emoção A Simone tá emocionada, gente Ai, é Agora já era Vamos embora Um novo filhinho, gente Ah, não, é netinho, né? Que vai ter filhinho do Rafa e do Dudu Isso A gente não sabe o nome A gente tá pensando em pão de queijo Eu pensei em pão de queijo Meu Deus do céu Pensei em tor Torto 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 Tem só um nomezinho bonitinho assim Que dê pra chamar por apelidinho bonitinho Já sei O nome dele vai ser Bonitinho E a gente chama ele de Tinho Então, original, gente Daqui a pouquinho Chega lá E vamos ver as bicharadas Vou gravar pra vocês As bicharadas Eu caçava todos os bichos Trazendo pra casa A mãe chegava todo dia A gente revistava O que vocês estão aprontando? Já vim pela nossa cara já Que nós estamos aprontando Geralmente é esse monte a quatro, cinco cachorros Sério? Eu gosto, sim, sabe? E agora a gente tá fazendo isso Porque a gente gosta Esquanto a mãe gosta, né? Então a gente vai dar um bichinho pra eles Eles não fazem ideia De que a gente tá indo buscar o bichinho Mas nem nos melhores sonhos deles Eles imaginam que a gente tá indo buscar o bichinho Nem sonho O Rafinha tá na escola O Dudu também E a gente tá indo lá, escondido Dudu estuda de manhã Só que ele tinha a prova agora à tarde E o Rafinha tá na escola Então estamos livres pra ir lá Sem eles saberem, né amor? Sim Pra gravar tudo pra vocês, tá? Gravar a reação deles Vendo os bichinhos lá E eu não vejo a hora A gente tá com a chica Vocês vão ver tudo isso hoje Tudo isso Bora Vamos pra lá, amor? Bora Vamos chegar a ver os cachorros? Vamos Uouuuh Gente, dá uma olhada nisso Olha, olha Olha onde que é assim, bonita Vou levar tudo pra casa Vou levar tudo Olha só, galera Pode mandar Pega aqui Meu Deus Esse aqui já tá grandinho Já tá vendido É menina, né? Menina Já tá vendida já E é bem grandinha Essa, olha Olha aqui, gente Esse bichinho Quanto bichinho Olha só Meu Deus Eu vou levar tudo Ela quer ir pra cá Olha só Já tá no colo da Simone Beijinho 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 Olha lá Olha Olha quem tá no colo da vovó Olha a vovó, gente Você é a vovó, Simone Parabéns Olha aqui, gente Que fofula Vamos pra casa Vamos Que fofula, meu Deus Gente, olha Olha a calinha Olha aqui Na câmera lá, ó Você vai ver muita câmera, meu amor Vai Você prepara pras poses Para as câmeras Olha só, gente Que fofula E aí, gente Ele tem cara do quê? É verdade O que ele tem cara? Eu tô curioso O que o Dudu Ou o Rafinha vai dizer Meu Deus do céu Eles vão pirar Eles nem vão acreditar Gente, eles não vão acreditar Sério Eles não vão acreditar Eles vão achar que é zoeira Nossa Sei lá A gente pegou de alguém emprestado Pra zoar com eles Não Com certeza Primeiro benefício encontrado Em se ter um cachorro Se você peidar Se o papai foi o cachorro Levantou um fedor de peido No carro Meu amor Seu cachorro Olha lá Olha lá Olha lá Pro Camila Amor Eu não quero A gente tava pensando aqui A gente não somos vó, não A gente somos pai e mãe Porque a gente é muito novinho Pra ser vô E pra ser vó E o Dudu e o Rafinha É muito novinho Pra ser pai Opa Ai, se assustou Que tozinho Que que foi Dudu Eu ganhei o capacete Cachorrinho Cachorrinho Filho, você tá entendendo tudo errado Amor A gente vai levar um cachorrinho Mas é pro Ilan Ele pediu pra gente recolher essas coisas Meu anjo Ei, eu lembro A hora que eu falei que não era pra abrir a porta Por quê? Primeiro eu tenho que olhar pelo olho mágico Peraí, eu vou te ajudar Galera, o Dudu vai olhar O Dudu É teu, tá? Você tem sugestão de nome, Dudu? Não, não tenho Nenhum Beterinho Beterinho Oi, tudo bem? Ai, que legal Ai, que legal Gostou, filha? Muito Abaixa Abaixa Agora só falta fazer a surpresa pro Rafinha E olha aqui o que a gente comprou, gente Ah, é verdade Olha só as coisinhas que nós compramos Compramos uma cabaninha pra ele Compramos um negocinho pra ele fazer xixi Olha aí, Digo É pro cachorro, tá? Os potinhos Olha aqui Um desse Tem paixão Comida Comida Né, bichinho? Ele tá comendo xixi aqui, ó Comida É pra ensinar, ó Educador é o nome Vamos ver se funciona, né? Tem que funcionar Esse aqui, esse espirro Esse aqui é onde não pode ele fazer xixi Ele vai espirrar no tapete No sofá Nas cortinas Nos pezinhos das mesas E esse aqui é onde pode Ele vai espirrar aqui, ó Nesse tapetinho aqui, ó Higiênico Daí vai aprender a fazer xixi e cocô No tapetinho Bonitinho Isso aí Meu sonho Que é onde pode É O Rafinha vai ficar doido A hora que ele chegar, né, Dudu? Aham Nossa, oi Vai ficar doido E aí Ele chegou, vocês ouviram? Vai ficar doido E adivinha quem já tava brincando, né, Dudu? Quem já tava brincando, Dudu? Conta pra galera o que ele tava fazendo Ele tava com o xixi de merda, gente Ih, ó, a brindinha as perna Tô achando que vai sair o primeiro presentinho, hein Ixi, mas eu acho que ele tá caçando no lugar Achou a pantufa da Simone Não, minha pantufa não é brinquedo Comprei os brinquedos pra você já Ele tá cheirando Calma, ele tá procurando A Simone espirrou o pode ou não pode, gente Vamos ver se ele vai achar Vai lá, seja o orgulho da mamãe Ali Seja o orgulho da mamãe Ali Ali pode, não pode Olha ali, olha ali Vai brincar, vai brincar Ai, vai brincar Olha Olha só Top, hein Olha esse Ainda bem que é de colar Aê Obrigado, muito Opa Sabe o que eu falei pra tua mãe? Por quê? Vamos comprar aquela roupinha de chucky pra colocar nele Já buscamos o Rafa na escola Ele tá aqui esperando pra ver a surpresa Será que ele vai gostar? Vocês já sabem o que é Só que ele não 3 2 1 E O que é isso, Rafa? O que é isso, Rafa? Meu, que bonquinho Chegando em casa Oh, meu Deus do céu Tu gostou? Gostou Olha lá Já foi no colinho dele, já Já foi Ai, meu Deus Deixa a Rafa pegar Olha o novo amiguinho Olha o novo amiguinho O Biano olhando pro chão Pra ele se machar De uma surpresa Porque com certeza ele fez cocô em algum lugar Aonde que você foi? Que você apontou? Aonde foi, hã? Mas é isso, gente O novo integrante da família Meteiro Espero que vocês tenham gostado Nós amamos demais Né, família? Sim Tudo muito feliz Ele ainda não tem nome Vamos aguardar As sugestões de vocês Pra gente escolher o nome pra ele Né? Isso, gente Valeu, galera O nome é bem bonito, hein? Bem carinhoso, hein? O nome dele foi o senhor cachorrinho e pôrinho E é isso, gente Tchau pra vocês Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau